Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos aos Teus pés neste momento, clamamos a Tua graça e o Teu amor em nossa vida, em nossa família, e abrimos agora, neste momento, a porta da nossa casa e o convidamos, Senhor, para entrar. Entra, Senhor, entre em nossa casa e permaneça, pois onde está a Tua presença, não existe trevas, pois Tu és luz. Entra, Senhor, em nossa casa com o Teu poder, cura a nossa família, liberta os nossos, destrua, Senhor, todas as correntes dos vícios que têm aprisionado os Teus filhos, destrua, Senhor, dentro da nossa casa, todas as brigas, contendas, fofocas. Senhor, eu Te peço, toca em todos os corações da nossa família, toca em todas as mentes, retirando, Senhor, todo pensamento que não convém a um cristão, retirando, Senhor, tocando no mais íntimo dos corações e retirando toda a raiz, toda a semente de contendas, de brigas, discussões, palavras de maldição. Eu quero Te pedir, Jesus, a Tua poderosa presença no meio do Teu povo, a Tua poderosa presença em nossa casa. Entra, Jesus, em cada cômodo, vai passando, abençoando, tocando, Senhor, cada cômodo de nossa casa e fazendo que caia por terra tudo aquilo que não é Teu, que não Te pertence, tudo aquilo, Senhor, que é motivo de pecado, tudo aquilo que é motivo de ganância, que caia por terra, Jesus. Todo sentimento ruim, briga, ódio, discussões, sejam expulsos de nossa casa pela presença poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, entre em nossa casa e faz com que aqui floresça o amor, o respeito, a paz, que não hajam brigas. Senhor, eu quero Te pedir neste momento pelos Teus filhos e filhas que estão rezando pela família que o Teu amor libertador e o Teu poder, Senhor Jesus, faça com que nesta casa impere o amor e que Jesus Cristo seja Senhor de nossa casa. Que Jesus Cristo seja Senhor rei e centro do nosso lar para que possamos com todo o nosso coração estarmos juntos, unidos em nome de Jesus. Senhor, eu quero Te pedir toca os corações de cada membro de nossas famílias vai livrando vai tocando Jesus e curando os Teus filhos que precisam de Ti os Teus filhos que clamam a Tua graça os Teus filhos que rezam vai tocando naqueles também, Senhor, que não rezam naqueles que não clamam porque a Tua misericórdia não tem limite a própria palavra de Deus diz que o Pai faz chover sobre os bons e os maus faz brilhar o sol sobre todos que também, Senhor, em nossa vida possa brilhar o sol de Deus a graça do Senhor o amor do Pai em nossa família em nossa casa Senhor, estenda a Tua mão agora sobre nós e abençoa, Senhor Jesus, a nossa família estenda, Senhor, a Tua mão agora sobre a nossa casa e vai purificando cada ambiente purificando cada coração arrancando, Senhor, dos corações dos Teus filhos todo desejo pelo vício de drogas, de álcool prostituição sexualidade desordenada vai tirando, Senhor todo desejo torpe tudo aquilo que pode afastar de Deus tudo aquilo que nos afasta do Pai vai tocando, Senhor em toda tristeza toda mágoa todo sentimento de depressão toda raiz deste mal terrível vai tocando e livrando os Teus filhos agora, Jesus vai tocando nos corações daqueles que não querem saber de Deus daqueles que não vão à igreja daqueles que não rezam vai tocando, Senhor vai tocando o coração daqueles que estão tristes com o Teu poder libertador vai tocando, Senhor naqueles corações que estão desesperados entre em nossa casa, Jesus e abençoa os doentes aqueles que encontram-se acamados aqueles que estão desanimados tristes, cansados toca, Jesus vai tocando agora e restaurando a saúde dos Teus filhos são tantas as situações tantas as situações que precisam da Tua presença são tantas as situações em nossa casa em nossa família que necessitam de Ti, Senhor vem e permanece conosco vem, Senhor Jesus e fica em nossa casa abençoa os Teus filhos nós precisamos tanto de Ti, Senhor Jesus precisamos tanto da Tua graça estamos aqui aos Teus pés para pedir cura a nossa família liberta a nossa casa de todo mal Senhor derrama o Teu sangue precioso em nossa casa lavando as paredes o chão cada cômodo quintal alpendre, varanda todos os lugares da nossa casa, Jesus com o Teu sangue precioso livrando o nosso lar e todas as pessoas que aqui habitam de todo tipo de mal mas principalmente da inveja da calúnia nós Te pedimos, Jesus não permita que nenhuma pessoa com um sentimento ruim no coração contra a nossa família permaneça em nossa casa que ao entrar qualquer pessoa invejosa ao entrar em nossa casa não consiga permanecer fique desconfortável e saia imediatamente o nosso lar pertence a Jesus Cristo a nossa casa tem como Senhor Jesus de Nazaré aqui não pode permanecer quem tem um coração invejoso pessoas com um sentimento ruim pessoas que amaldiçoam a nossa família não deixe Jesus não permita que entram em nossa casa que entrem em nossa casa nenhuma dessas pessoas nem passem pelo portão eu quero Te pedir, Jesus proteção para a nossa família proteção para o nosso lar da mesma forma como o sangue do cordeiro foi colocado na porta das casas dos israelitas no Egito e o anjo da morte não entrou que também o Teu sangue precioso, Jesus seja colocado em todos os lugares da nossa casa para que demônio nenhum possa entrar que mal nenhum possa entrar e nem permanecer em nossa casa livrai-nos Senhor livrai-nos de todos os males protegei a nossa família estenda Tua mão poderosa sobre nós e abençoai-nos Senhor Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém meu irmão, minha irmã nesta manhã em que nos colocamos na presença de Deus somos convidados para experimentar o poder do Senhor convidados para experimentar a graça de Deus em nossa vida amados que neste momento nós possamos nos achegar ao coração sagrado de Jesus por intercessão do imaculado coração de Maria você que está rezando agora e está precisando de Deus você que está em oração e está passando pela dor pelo sofrimento pela angústia você que vive momentos de tribulação na tua vida você meu irmão minha irmã que está rezando e está sofrendo você que rezou e ainda não recebeu você que passa por momentos misericórdia Senhor mas por momentos em que você preferia não estar vivo você que está passando por situações onde a melhor coisa que te aconteceria você pensa é morrer você tem vontade de sumir e desaparecer você meu irmão minha irmã que está passando por uma situação assim esta oração da manhã é para você para que possamos rezar juntos para que possamos alcançar o coração de Deus para que juntos possamos chegar ao coração do Senhor vamos rezar com fé confiança com a certeza da graça do Senhor em nossa vida vamos entregar ao coração sagrado de Jesus as nossas dores as nossas angústias as nossas preocupações você amado que está neste momento em oração eu te convido para abrir diante do Senhor o teu coração totalmente muitas vezes nós nos colocamos na presença de Deus e nos escondemos muitas vezes o pecado nos impede de apresentarmos inteiramente para Deus como a passagem que está no livro do Gênesis quando Caim se escondeu de Deus depois de ter matado seu irmão Abel sabe amados nós nos escondemos de Deus por vergonha vergonha dos pecados que carregamos mas que nesse momento não seja assim o nosso Deus é rico em misericórdia não importa a situação que você está vivendo o mal que você cometeu o pecado que você enfrenta nada disso vai diminuir o amor que Deus tem por você nada disso vai diminuir o amor que Deus tem por você filho querido filho amado por isso nessa manhã eu te convido para abrir o coração deixa o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo e reza comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários também se você ainda não é inscrito aqui do canal clica no botão inscrever-se e faça parte deste grupo de homens e mulheres que rezam uns pelos outros pessoas que estão dispostas a doar um tempo de suas vidas para rezar pelos irmãos que necessitam de oração amados ajudem-me a evangelizar compartilhando esta oração no facebook no whatsapp nos grupos de família de amigos compartilhe esta oração com o maior número de pessoas possível para que a oração e a palavra de Deus chegue aos corações que necessitam do Senhor vamos iniciar esta oração com fé e confiança na graça de Deus por nós por nossa família por todas as situações que enfrentamos oremos meu Deus e meu Senhor humildemente vos agradeço por todos os bens que até aqui o Senhor me tem feito particularmente por me ter despreservado nesta noite que passou de todos os males do corpo e da alma e por me ter dado este novo dia este dia que é para sua honra e glória meu Senhor e meu Deus por isso nesta manhã Senhor aos teus pés eu te ofereço o meu corpo e a minha alma como também todos os meus pensamentos palavras e tudo aquilo que eu fizer ao longo deste dia fazendo esta boa intenção que tudo seja para vossa honra e glória proponho-me com a vossa graça servir-vos fielmente e fugir de todo pecado especialmente destes pecados que tem me afastado de ti Senhor que tem afastado meu coração da tua presença abençoai-me meu Deus e fortalecei-me com a vossa graça Pai Santo em nome de Jesus eu clamo a tua misericórdia e o teu perdão para os meus pecados pois eu me arrependo deles e renuncio todos perdão meu Deus porque eu te ofendi porque eu ofendi a tua imagem e semelhança em mim e a tua imagem e semelhança no próximo e agora Pai lava-me com o precioso sangue de Jesus Cristo purifica-me de toda mancha do pecado tem compaixão de mim eu entrego em tuas mãos este dia faça Senhor a tua vontade na minha vida faça Senhor a tua vontade na minha casa na minha família faz a tua vontade Senhor eu declaro que tu és o meu Deus e Senhor aquele que me salva me sustenta exalta protege cura em quem eu coloco toda a minha esperança e toda a minha confiança pois tudo que tenho recebido de ti Senhor eu dou te graças e glórias por tudo que ainda hei de receber e eu te louvo e te bendigo por este dia maravilhoso que o Senhor me deu e por a certeza que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes prados tu me faz repousar e me conduz junto as águas refrescantes restaura as forças da minha alma pelos caminhos retos tu me levas por amor do seu nome ainda que eu atravesse o vale escuro nada temerei pois o Senhor está comigo vosso bordão e vosso báculo são meu amparo preparais para minha mesa a vista dos meus inimigos derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda minha taça a vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Pai nosso Pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra assim na terra como no céu nós nos colocamos nós nos colocamos nós nos colocamos na presença do nosso poderoso Deus e recebemos do Senhor a misericórdia a benção a graça do céu amado eu não sei qual a situação você está passando eu não sei quais são as dificuldades da sua vida quais são as suas lutas suas dores Deus conhece tudo Deus sabe exatamente o que você tem passado o que você tem vivido o Senhor conhece a tua situação ele tem estado contigo por isso meu irmão minha irmã neste momento de oração você é convidado para abrir o teu coração diante do Senhor e entregar tudo a ele entregar-se inteiramente nas mãos poderosas de Jesus e deixar que estas mãos te abracem te afaguem te curem meu irmão minha irmã vamos aproveitar este momento em que estamos na presença de Deus em que colocamos o nosso coração na presença do Senhor e vamos pedir pedir que Jesus venha nos libertar venha nos curar venha nos dar uma vida nova vamos agora amado irmão e irmã pedir que o Senhor tenha compaixão de nós estenda tua mão chagada ensanguentada e infinitamente poderosa sobre o nosso coração sobre a nossa mente sobre os corações e mentes de cada pessoa da nossa família que possamos amados experimentar um novo Pentecostes em nossa vida fogo do céu Espírito Santo incendiando tudo você é convidado agora sob a poderosa intercessão de Nossa Senhora experimentar o amor de Deus experimentar o poder de Deus deste Deus maravilhoso que é real que é vivo que vem ao nosso encontro derramando misericórdia derramando amor este Deus que abre as portas do céu sobre nós e derrama bênçãos muito além do necessário meu irmão minha irmã deixa o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo porque assim nós poderemos rezar por você nas intenções do teu coração reza junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários também se você ainda não é inscrito aqui do canal clique no botão inscrever-se faça parte deste grupo de oração esta comunidade de homens e mulheres que rezam uns pelos outros me ajude a evangelizar me ajude a levar a palavra de Deus e a oração aos corações que necessitam do Senhor amados compartilhe no Facebook no WhatsApp esta oração convide mais pessoas para se inscreverem no canal para receberem orações todos os dias e agora com fé confiança com a certeza da graça de Deus nós nos colocamos aos pés do Senhor para clamar com todo o nosso coração a este Deus misericordioso que vem ao nosso encontro Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Tu que estás nos céus está acima de todos nós o Senhor meu Pai do céu que está acima de todo mal o Senhor que é todo o bem toda misericórdia todo o amor está acima de tudo e de todos e derrama misericórdia sobre nós eu me coloco agora Senhor sob a Tua sombra sob a Tua proteção e te peço tem misericórdia de mim tem misericórdia dos Teus filhos que estão rezando comigo Santo 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 és Tu Senhor Deus Todo-Poderoso Deus cheio de misericórdia Tu és Santo o Teu nome é Santo a Tua presença é Santa e quando estou contigo Senhor santifico meu coração na Tua presença o mal sucumbe na Tua presença não há trevas na Tua presença há luz a graça a bênção é o Senhor quem nos protege nos guarda santificado seja o Teu nome Senhor eis aqui e os Teus filhos rezando pedindo clamando a Tua misericórdia vem Senhor e traz o Teu reino para o nosso meio para a nossa vida manifesta Senhor o Teu reino de amor dentro da minha casa na minha família que necessita tanto de Ti sofremos tanto precisamos tanto Senhor da Tua misericórdia da Tua graça do Teu amor manifesta Senhor o Teu reino de amor dentro da nossa casa Senhor que seja feita a Tua vontade seja feita a Tua vontade na minha vida na vida dos meus pais na vida dos meus irmãos na vida da esposa do marido dos filhos faça Senhor dentro de nossos lares a Tua vontade não permita Jesus que a nossa vontade humana afaste as pessoas de Ti não permita que a nossa vontade nos leve para longe do Teu amor seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu Senhor que a Tua vontade se realize em minha vida na vida de cada pessoa da minha família que a Tua vontade Senhor se manifeste em nossos corações no servir no amar no estar disposto a fazer a Tua vontade eu quero te pedir meu Jesus dai nos o pão de cada dia olha por estas famílias que estão desesperadas pais desempregados famílias que não tem o que vestir não tem o que comer só tem o desespero e a dor Senhor dai nos o pão de cada dia providencia Senhor a Tua misericórdia no coração destes filhos que necessitam tanto que aguardam a redenção que aguardam Senhor a Tua mão poderosa agindo Senhor eu quero te pedir dai-nos o pão de cada dia a todo aquele que tem fome a todo aquele que tem sede a todo aquele que sofre e perdoai-nos Senhor perdoai-nos por nós não amarmos nossos irmãos como deveríamos perdoai-nos por não te amar Senhor perdoai-nos muito além da forma como nós perdoamos aqueles que nos ofendem pois nós Senhor precisávamos amar mais precisamos amar muito mais precisamos doar nossa vida para os nossos irmãos muito mais do que fazemos tem de compaixão de nós tem compaixão dos teus filhos que necessitam tanto de ti Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Senhor nos momentos de tentação não não nos deixe cair nos momentos de dor não nos deixe fraquejar nos momentos de maior angústia e provação esteja ao nosso lado para nos dar a sua força Ah Senhor tem misericórdia de nós tem misericórdia dos teus filhos necessitamos tanto de ti Maria mãe querida intercede por cada um de nós que nos colocamos agora como filhos aos teus pés pedindo passa na frente leva nossa oração ao coração do seu filho Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amados irmãos e irmãs ouçamos ouçamos a palavra de Deus o evangelho de Jesus Cristo que proclamado transforma corações o Senhor esteja conosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas glória a vós Senhor naquele tempo disse Jesus a seus discípulos antes que estas coisas aconteçam sereis presos perseguidos sereis entregues a sinagogas e postos na prisão sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome este será esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé fazei o firme propósito de não pestanejar com antecedência a própria defesa porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater sereis entregues até mesmo pelos próprios pais irmãos parentes e amigos e eles matarão alguns de vós todos vos odiarão por causa do meu nome mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna palavra da salvação glória a vós senhor meu irmão minha irmã o que poderemos dizer desta linda palavra desta palavra maravilhosa que Deus que Deus nos dá apenas que servir a Jesus Cristo não é fácil ser cristão verdadeiramente cristão é difícil demais muito me me desconfia aquele cristão aquele cristão que nunca é perseguido eu tenho um pé atrás com aquele cristão aquele que se diz seguidor de Jesus Cristo e quem nunca o perseguiu para coisa alguma eu desconfio meu irmão minha irmã seguir a Jesus Cristo é sofrimento é dor é angústia servir a Jesus Cristo servir a Deus é abrir mão da própria vida servir a Deus é deixar de lado seus amores para ter um único amor servir a Deus é sofrer servir a Deus verdadeiramente é estar sujeito a todo tipo de perseguição até mesmo dentro de casa pelas pessoas mais íntimas por aqueles que melhor te conhecem servir a Deus é isso servir a Deus é ser julgado o tempo todo por uma palavra que você fala ah, mas você não é de igreja por um gesto que você tem você não deveria falar isso você é de Deus por uma atitude que você toma ah, muito bem quem é de Deus não faz isso que você está fazendo não esta é a perseguição dos dias de hoje dentro de casa ela é constante ela machuca ela dói e ela é insistente mas aquele que serve a Jesus Cristo continua firme sem olhar para trás existe uma perseguição hoje o próprio Papa Bento XVI falava sobre isso é a perseguição dentro das redes sociais na internet é aquela cultura que torna a pessoa criticada em todos os seus seus aspectos em todas as áreas da sua vida anula a pessoa simplesmente porque ela é cristã simplesmente porque ela defende o ideal ela tem uma visão de mundo diferente do que a maioria das outras pessoas tem e não me venha com essa de que a maioria é cristã e a maioria das pessoas pensam assim não é verdade a maioria se diz cristão mas tem pensamento tão mundano quanto qualquer outro aquele que segue a Jesus Cristo aquele que não é mundano são poucos aqueles que querem fazer a vontade de Deus aqueles que se prostram diante da cruz aqueles que rezam fervorosamente são poucos são poucos precisamos evangelizar mais precisamos levar Deus para este mundo muito mais porque o mundo está carente de Deus as pessoas estão carentes de Deus o que nós estamos vendo hoje são pessoas que se dizem espiritualistas mas não tem uma fé uma religião abraça o que tiver perto cuidado com pessoas assim estas pessoas jamais morreriam pelo evangelho cuidado com aquele que fala que não importa religião importa sua fé importa o seu amor porque você vai para o céu de todo jeito não é verdade não é verdade cuidado meu irmão minha irmã com a pregação do evangelho que você anda ouvindo por aí uma pregação humilosa doce fácil o evangelho não é fácil como disse São João no livro do Apocalipse o evangelho ele é doce mas no estômago ele é amargo como fé porque é pesado é difícil é renúncia aquele que segue a Jesus Cristo tem que ser aquele que quando pega no arado não olha mais para trás deixa casa pai mãe deixa irmãos deixa tudo por causa do evangelho toma cuidado com aquele que fala de um evangelho light que tudo pode que não tem problema que Deus te proteja destes falsos cristãos amados que a graça de Deus hoje venha ao nosso encontro que o amor de Deus transforme nossa vida pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém amados irmãos e irmãs Deus abençoe você que a graça o amor a misericórdia de Deus te envolva completamente e transforme a tua vida eu quero convidá-lo mais uma vez deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo reza comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários também se você ainda não é inscrito aqui do canal clica no botão inscrever-se faça parte deste grupo de oração esta comunidade de homens e mulheres que rezam uns pelos outros pessoas que estão dispostas a doar um tempo de suas vidas para rezar pelos irmãos que necessitam de oração Deus abençoe fiquem com Deus e até o nosso próximo momento de oração se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.